Olá, voltei com a última parte do nosso cardigan Silva, as minhas duas mangas já alcançada o comprimento de 60 cm e a largura de 40 cm. Agora, voltei com vocês pra gente dar continuidade. Bom, gente, então aqui, já com as duas mangas já alcançada aqui na largura 40 cm e no comprimento 60 cm, agora está na hora de eu começar a fazer as diminuições pra fazer aquela parte arredondada da manga, que é a parte do ombro, que vai formar a parte aqui do ombro. Gente, aqui o comprimento de 60 cm, eu fiz com 60 cm porque eu quero uma manga bem comprida, tá? A manga vai ficar bem comprida, quase assim, tampando a minha mão, vai ficar só os dedos pra fora. Se você quiser uma manga menos comprida, então você faz menos centímetros aqui de comprimento, tá bom? Então, aqui, eu estou na carreira, na carreira que eu vou fazer pontos meia. Aqui, de início, eu vou fazer uma diminuição de três pontos. Então, eu vou, eu faço, o primeiro ponto eu passei sem fazer, eu faço o segundo. E venho e derrubo o primeiro ponto sobre o segundo. Então, aqui já foi um ponto. Faço o próximo. Aqui, já diminui dois pontos. Faço o próximo. Aqui, eu diminui três pontos. E o restante da carreira, eu vou trabalhar normal. Chegando já no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, olha, eu tenho ainda seis pontos na agulha. Aqui também, eu vou fazer um arremate. Só que aqui, eu vou fazer já o arremate diferente. Eu vou tirar dois pontos. Mais dois. E mais dois. Aqui, já acabei a primeira manga. Agora, eu venho pra segunda. A segunda manga, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu passo o primeiro sem fazer. Derrubo o primeiro sobre o ponto que teci. Dois pontos arrematados. E três. Agora, eu continuo o restante da carreira tecendo normalmente. Até que me reste seis pontos na agulha. Aí, naqueles seis pontos, vou arrematar de dois em dois. Chegando já aqui no final da carreira. Aqui, me resta seis pontos na agulha. Aqui, eu faço um arremate. De dois em dois. Dois. Depois, mais dois. Depois, mais dois. Agora, eu viro o meu trabalho. E aqui, nessa carreira, também, eu vou fazer arremate, tá? Tanto na carreira de ida e de volta, eu faço arremate. Passo o primeiro ponto sem fazer. Aqui. Derrubo o primeiro ponto sobre o segundo. Fiz um arremate. Dois. E três. Agora, eu vou fazer... Dois pontos em tricô, uma laçada, dois tricô. E assim, eu continuo a minha carreira. Quando tiver restando seis pontos pra acabar, eu volto aqui pra nós arrematar os seis pontos. Aqui, fiz dois tricô. Tenho aqui seis pontos na agulha. Então, eu vou arrematar esses seis pontos. Tiro dois. De dois em dois, tá? Depois, mais dois. E depois, mais dois. E a mesma coisa eu vou fazer com a outra manga. Terminei a carreira das duas mangas. Estou novamente aqui na carreira onde eu vou fazer os pontos meia. E continuo fazendo a diminuição. Passo o primeiro ponto sem fazer. Derrubo o primeiro ponto sobre o segundo. Faço o próximo ponto. Derrubo. Já foi dois pontos. Mais uma vez. Três pontos. Então, aqui já arrematei mais três pontos. E está ficando assim, olha. Então, gente. Esse arremate, eu vou fazendo... Nas carreiras de ida e volta... Até que me reste doze pontos na agulha. Tá bom? De cada manga aqui, me reste doze pontos na agulha. Quando me restar doze pontos na agulha... Aí, eu vou arrematar os doze pontos. E a minha manga vai estar pronta... Pra costurar no corpo do cardigan. Estou chegando aqui já no final da carreira da primeira manga. Um, dois, quatro, seis. Aqui. Aqui, tem seis pontos na agulha. Então, eu vou arrematar aqui três pontos, tirando de dois em dois. Sempre no final da carreira, gente, eu arremato assim. De dois em dois. Só no início da carreira, que eu arremato derrubando... Fazendo um ponto e derrubando por cima do outro. Olha. Aqui, eu já fiz o arremate da primeira manga. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na segunda manga. Prontinho, gente. Agora, aqui me resta doze pontos em cada manga. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Doze pontos em cada manga. Então, aqui, eu já vou arrematar e vou terminar a minha manga. Como eu estou do lado que vou trabalhar em tricô, eu vou fazer o arremate em tricô. Tiro o primeiro ponto. O segundo. Passo o primeiro. Sobre o segundo. Próximo ponto. Assim, eu vou fazer o arremate até chegar lá no final. Até a próxima. Próximo ponto. Assim, eu vou fazer o arremate até o arremate até o arremate. Sempre em tricô. Pronto. Aqui, depois eu vou cortar o fio e arrematar a primeira manga. Agora, eu venho pra segunda manga e vou fazer o mesmo procedimento. Aqui, eu encerro. Assim ficou arrematada a minha manga, ficou prontinha aqui. Agora, eu só vou costurar a manga no corpo do cardigan. Essa aqui é a primeira manga e aqui está a segunda manga. Também ficou prontinha. Olha, agora, eu vou costurar, gente. Eu vou pegar essas mangas. Aqui está o meu casaco, o meu cardigan. E eu vou costurar aqui, olha. Pegar aqui a manga e vou costurar. Vou medir certinho o meio aqui, olha. Eu deixei 12 pontos aqui, né? Então, eu vou contar seis pontos, vai dar o meio certinho. Vou vir aqui, olha, e vou colocar bem certinho na emenda aqui do ombro, que fizemos a emenda do ombro. Eu vou pegar, vou colocar aqui e vou costurar pra cá, depois pra cá, tá? A manga no corpo do casaco. Aí, depois eu vou fechar aqui, olha. Depois que eu costuro isso daqui no corpo ali do meu cardigan, aí eu fecho aqui a manga todinha de fora a fora. Então, eu vou costurar e volto já já. Gente, eu já acabei de costurar, olha, a manga no cardigan. Costurei aqui em volta tudinho na cava e depois desci a costura aqui. Tá? É, ficou prontinha já as duas mangas costuradas. Só que tem um porém. Ó, eu comprei cinco novelo da lã, só tem isso daqui de resto e eu ainda não fiz a gola. Ainda não deu pra fazer a gola, cinco novelo não deu. Esse casaco é tamanho M e cinco novelos não deu pra fazer todo o casaco, que só restou isso daqui. Agora, eu vou ter que comprar mais um novelo, só que aqui na minha cidade, eu não encontro esta lã. É... Eu vou ter que pedir da internet e vai demorar a base de uns quinze dias pra chegar. Então, gente, eu vou ficar parado com o casaco, esperando a lã. E quando chegar a lã, aí eu vou fazer a golinha e venho mostrar pra vocês como eu vou estar fazendo a golinha, tá bom? Aí você também para o seu aí, se você conseguir levantar os pontos aqui. Olha, aqui é a parte das costas, né? E a parte da frente. Você tem que levantar os pontos começando aqui, ó, e vir levantando os pontos de fora a fora. E aí, fazer a golinha. Se você não conseguir fazer, você aguarda, que assim que chegar a linha, que eu vou ter que pedir da internet, assim que chegar a linha, eu venho aqui mostrar pra vocês como eu vou estar fazendo aqui a gola. Eu vou colocar o casaco, vou mostrar pra vocês como vai ficar, como fica, tá? Eu vou colocar ele aqui. Olha. Ficou assim. O comprimento da manga ficou bem, bem comprida mesmo. Ó. Aqui, se você quiser mais justinha, é só você não aumentar os pontos, deixar pra aumentar mais pra frente. Eu aumentei porque eu queria ser mais soltinha. E aqui, eu não vou colocar botão. Se você quiser colocar, você pode colocar o botão, tá? Mesmo que não fez a casinha de botão, mas aqui tem como abutuar, tá? A lã, ela se abre e você pode colocar. Só que eu não quero com botão, eu vou deixar assim, abertinho. Talvez eu possa colocar, talvez, um botão só aqui, mas eu acho que não. Vou deixar assim, abertinho mesmo. Aí, só ficou faltando... A golinha mesmo. Só aqui que ficou faltando a golinha. Ó, o comprimento. Eu gostei, gente. Eu gostei bastante do meu casaquinho. Eu achei que ficou bem legal, tá? E agora, depois, quando eu fizer a golinha aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como eu fiz e como ficou, tá bom? Então, é isso aí. Vocês aguardam. A próxima parte. Que eu venho mostrando pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Daqui uns 15 a 20 dias, gente, eu posto pra vocês aqui, tá bom? A golinha do casaco. Eu peço pra vocês que me desculpam, por eu ter... Eu não... Eu achava que 5 novelos dava, mas não deu. Então, eu peço desculpa a vocês. Se você tiver fazendo aí um... Um... For fazer um tamanho maior, então, compra de 7 a 8 novelos, tá? Se for o tamanho P, dá pra fazer com 5 novelos. O tamanho M, vocês viram que eu gastei 6 novelos. Então, o tamanho G, vocês compram aí 7. E o tamanho GG, o 8. Quanto maior for o casaco, vocês vão aumentando a quantidade de novelos de linha, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.